Oi gente, tudo bem como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E tem gente pedindo colo, nem deu pra falar, filho. Quem aí já conhece o Marley, novo integrante da família, está aqui comigo desde janeiro. Temos outro também que tá querendo subir aqui. Mas vamos iniciar o vídeo de hoje, que é comprinhas, na verdade, recebidos. Apesar que tem bastante comprinha, gente, porque a C&A, ela tá lançando cada coisa linda. Eu fico assim, meu Deus, quero isso, quero isso. E aí acaba que eu tô comprando bastante, mas tem muitos recebidos também. E antes, uma informação muito importante pra vocês. Eu perdi, temporariamente, se Deus quiser, o meu Instagram. Então pra quem seguiu o Ana Underline Honorata, ele tá desativado. E eu estou usando uma conta reserva, que é reserva underline Ana Honorata. Então se você ainda não me segue lá, bastante seguidora, eu já vi que está comentando aqui. Ana, o que aconteceu com o seu Insta? Então, gente, infelizmente o Insta derrubou ele. Estou passando por um processo aí. É só os bichinhos, se vocês escutarem os barulhos aí de fora. E é um processo bem difícil da minha vida, porque 90% da minha renda hoje, 80%, 90%, vem do Instagram. Então tá sendo um momento bem difícil. Então bora lá, seguir meu Insta, compartilhar com quem gosta de comprinhas, recebidos. Tenho certeza que eles vão gostar, pra quem já conhece sabe que compartilha bastante coisa boa lá. E bora iniciar, então, hoje, esse recebidos. Eu vou começar, gente, com uma peça que chegou na C&A e eu falei, meu Deus, todo mundo, todas as minhas seguidoras precisam ter. Que é esse short. Ele é, gente, perfeito, perfeito. A qualidade, maravilhosa. O acabamento dele, muito, muito bom também. Ele já vem com esse cintinho. A maioria dos cintos que eu mostro pra vocês, assim, ah, falam, olha, não é muito bom. Às vezes nem... Nem precisava, mas esse daqui, até que ele quebra o galho, sabe, assim, né? Aquele, assim, oh, meu Deus. Mas quebra o galho. E ele é um short de alfaiataria. Deus, o que você vai conseguir? É aquele short atemporal que você vai conseguir usar todos os anos. Não é aquele short, ah, não. Só agora, nessa tendência. Não. É aquele short muito coringa. Ele tem um comprimento muito bom também. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás aí com esse bolsinho. Que não... É só um detalhe mesmo, tá? Mas na frente tem bolsinho também. E eu tô usando, gente, o tamanho 40. Porque eu aumentei um pouco as minhas medidas aí no final do ano. Comi demais, né? E aí eu tô usando o tamanho 40. Eu achei que o tamanho 40 ficou bom. O tamanho 38 não fechou, tá bom? Então já fica aí de... Lembrando que no final eu vou mostrar todos os itens do meu corpo. Então fiquem tranquilas. Que no final eu mostro tudo certinho pra vocês. E tem ele nessa cor. E tem ele na cor branca também. Eu já pedi o meu na cor branca. Ainda não chegou. Mas já fica aí de dica pra vocês. Eu vi que a cor branca praticamente já esgotou. Quando for assim, dá mais pra quem mora. Apesar que aqui na minha cidade já chegou todas as numerações. Vê se você não consegue retirar em uma loja perto de você. Porque realmente esse shortinho tá valendo muito a pena. E o próximo é essa calça que chegou. E eu já coloquei ela ontem pra jogo. Eu até gravei um... Acho que foi um Wills lá no Insta. Mostrando várias cores dela. Porque essa calça aqui, ela é muito coringa da C.A. Eu mesma já tenho várias cores. Eu tenho a bege, eu tenho a branca e... Eu acho que eu tenho a preta. Só que assim, ela deu uma sumida. E eu gosto muito porque o botão dela vem na mesma cor que a calça. É pra algumas seguidoras que eu sei que não gostam de elástico. Ela vem sim com o elástico atrás. Mas uma seguidora maravilhosa também indicou... Claro que você vai gastar um pouquinho mais. Ou às vezes você também é costureira. Tem os donos. Dá pra tirar, gente, o elástico. E ela fica perfeita. Isso foi indicação de uma seguidora que ela também se incomoda. E ela fez isso porque ela também gosta muito dessa calça. E ela é perfeita. Ela chegou um tom de azul clarinho linda. Ah, é! Eu tenho a verde dela. Na verdade não é preta. É verde. Tem preta, marrom, verde, azul. Olha! Tem cor pra todo mundo. E vale muito a pena essa calça. Eu gosto bastante. E eu uso muito. Pra fazer aí o... Hoje, gente, tá difícil. Porque eles estão muito agitados. O Marley tá pedindo cor. Só que ele quer morder o meu braço. Então, essa daqui, super coringa. Ela fica num comprimento bom. Que dá pra usar com... Diga-los que um saltinho. É... Eu tenho um... Eu achei... Eu achava que tinha um meia-cinco. Mas eu fui agora na Nutrius. E eu tenho um meia-meia. Então está atualizada agora. As minhas medidas certinhas. E aí, pra usar junto. Eu peguei essa daqui, ó. Na verdade, não pra usar junto. Essa regata chegou. E eu já peguei ela. Que eu achei ela linda. E ela tem esse bordado aqui, ó. Nessa cor. Um beijinho. Olha aí. Que linda. Aí, ontem eu já montei um look. Como? Coloquei essa regata. A calça rosa. E ficou lindíssima. Essa regata também vale muito a pena. Não é aquela regata transparente. Claro que você tem que usar com sutiã. Não tem como. Mas tem algumas que mesmo você usando com sutiã não fica tão legal, sabe? Essa aqui tem os tecidos mais grossinhos. E eu amei demais. Já fica de indicação. Inclusive, ela ficou linda com uma calça que eu vou mostrar pra vocês já, já. Outra comprinha, gente. Que na verdade, eu peguei... Eu experimentei ela em São Paulo, em dezembro. E aí, já estava esgotada. Porque ela realmente é maravilhosa. E ela entrou agora no site. De novo. E eu não sei se esgotou. Mas eu vou mostrar. E eu vou tentar deixar o link pra vocês. Porque se esgotou e voltar, vocês já colocaram lá. Pra vocês comprarem futuramente. Porque é outro item que vale muito a pena. Pra poder investir. Ela já vem com o cintinho. Tá vendo? Esse cintinho aqui, ele já é bem ralézinho, sabe? Bem mais que aquele do short preto. Ela já vem com esse cintinho. E ela não tem elástico atrás. Olha isso. E eu já comentei com vocês, né? Sobre essa marca aqui dentro da C&A City. Acho que praticamente hoje eu só uso ela e a Mindset. Hoje mesmo eu tô com essa tchante. Que é da Mindset. São as que eu mais gosto de usar. E aí, tem ela nessa cor preta. E tem ela na cor beige. Eu já vou pegar a beige. Que dá pra eu mostrar melhor pra vocês. Então, já fica de indicação. Eu já peguei as duas cores. Eu peguei o tamanho 40 dela. Pra ela ficar mais soltinha no meu corpo. Vocês sabem que eu gosto de roupa mais soltinha no corpo. Não gosto de tão justa. Agora, Ana, eu gosto de tamanho justo em mim. Aí, eu indico você pegar o tamanho que você usa mesmo. Por exemplo, lá eu uso 38. Aí, eu indico você pegar o tamanho que você usa lá. Deixa eu já pegar aqui a outra. Ó. Olha isso, gente. A perfeição. Esse cinto também super combina. Na época, eu até coloquei com uma... Ele tá destruindo, gente. Esse meu... Eu comprei... Foi na Saida. Recebidos da Saida. A minha cortina, meu povo. Ainda bem que eu paguei, acho que foi 100 reais na Riachoeiro. Porque, olha... Na Riachoeiro, não. Foi na Pernambucanas. E olha isso. Que linda. Ela tem a barrinha assim, ó. Mas ela é muito comprida. No entanto que eu coloco ela com salto, ela ainda fica bem compridinha, sabe? Ela é de viscose, essa calça. Ai! Seu louco! Ela é de viscose, ó. Tá vendo? E ela fica bem, bem comprida mesmo. O gato tá me arranhando. Gente, por que que eu não coloco eles pra fora? Se eu coloco eles pra fora, ele na verdade tá tentando o cachorro. Agora vai ser assim, gente, os meus vídeos. Com os dogs, com o gato. Porque eu coloco eles pra fora, eles ficam chorando, arranhando a porta. Aí eu fico com dó, porque eu tô no ar condicionado e tá um calor aqui, né? E o cachorro agora não quer brincar. E então já fica de indicação pra vocês. Essa calça no corpo eu vou mostrar com mais detalhes. Outro shortinho que eu experimentei no final do ano e eu decidi pegar, foi esse. Esse daqui, eu peguei ele no... Primeiro eu comprei ele no preto. E aí eu gostei bastante. Aí agora eu fui e peguei ele nesse daqui, ó. Nessa cor beige. Deixa eu até falar a composição pra vocês, porque eu tô esquecendo de falar a composição. Eu sei que vocês gostam. Por exemplo, esse daqui é 74% poliéster, 20% viscose e 6% elastano. Aí, vamos mostrar aqui pra vocês. É porque teve um short na CEA muito coringa também. Que ele esgotou, gente, muito rápido e nunca mais deu as caras. Ele já vinha com passante, tinha bolsinho, era bem bonitinho. Aí esse daqui, digamos que veio pra completar esse short, só que esse aqui já não veio com passante. Vou ter que colocar o doggy no chão. Não veio com passante. Mas ele veste muito bem também. Se eu não me engano, ele não tem bolsinho nem nada. Tem... Ah, tem um bolsinho aqui na parte de trás, ó. A qualidade de milhões, aquele tecido, muito, muito bom. Nossa, tá vindo muita calça e short da CEA com esse tecido. Eu amei, gente, porque ele não marca tanto, sabe? Só se você pegar o clarinho, mas esse bege e o preto, ele não marca as nossas celulites. Claro que se ele ficar mais soltinho, né? Se ele ficar muito justo, aí ele marca assim, tá? Mas ele é excelente e não fica nada transparente. E outra coisa que eu... Que chegou na CEA e eu amei, vale você colecionar. Que é essa regata. Canelada. Sabe, pra quem compre ele na Zara, sabe aquele canelado da Zara? Então, muito parecido. Olha isso. Aí eu peguei nessa cor... Na cor preta e eu já tenho a marrom dela. Gente, eu gostei tanto, 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 que eu peguei nessas três cores. E se eu não me engano, tem uma promoção, tá tendo várias promoções boas na CEA. E, por exemplo, se você comprar quatro dessa daqui, porque ela tem o valor, se eu não me engano, é R$70. Sai por R$50 cada. Não, filha, não pode. Sai por R$50 cada. E vale muito a pena. Essa daqui também é outra indicação. Não sei se vocês perceberam, mas agora eu tô tentando investir muito em look atemporal. Que vai dar pra eu usar por mais tempo. Que combina com mais, sabe? E essa regata é uma delas. Então, essas peças que chegam assim, eu faço meio que coleção. Aquela calça, que eu gostei bastante. Eu comprei ela já na bad e na preta. O shortzinho, eu já peguei ele no preto e no branco. E essa daqui, eu já tô fazendo coleção. Já tenho três cores. Tenho a marrom também. Pra quem acompanhou minha viagem pra Argentina, eu levei ela pra usar com a saia de linho. Gente, tem muito conteúdo. Deixa eu ver quanto tempo que já deu aqui. Já deu 11 minutos. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo. Porque eu tô com mais de 10 peças aqui ainda pra mostrar. Eu acho que eu vou fazer isso pra não ficar um vídeo muito longo e cansativo pra vocês. Então, eu acho que o último item que eu vou mostrar... Ah, não. Aí eu vou mostrar... Ai, gente, eu vou mostrar mais três itens. Que são bem coringas. E que eu gostei. Na verdade, isso aqui não é coringa. Mas eu fiquei apaixonada quando eu usei. Eu fiz o provador lá em São Paulo. É esse vestido, gente. Quem é minha seguidora antiga sabe que eu tenho um amor por listras. E aí, eu peguei esse vestido que eu amei, amei, amei demais. Ai, ele é uma fofura. Se eu não me engano, eu peguei no tamanho M. E acho que ele é 100%... É 100% algodão, tá? Aquele material fresquinho. Que dá pra gente usar tranquilamente no verão. Principalmente eu que moro numa região que faz muito calor. Tem esse detalhe aqui também na manga, ó. Tem até uma pedrinha aqui. Eu não tinha reparado ainda. Muito bonito. E aí, eu peguei esse vestido. Então, eu vou fazer isso. Eu vou mostrar só mais dois itens, que é porque eu quero fazer o look. E aí, o resto eu deixo pro próximo vídeo. Combinado? Na verdade, tem mais um item que eu vou querer também. Eu peguei, gente. Essa aqui é uma nova, tá? Quem aí sabe das regatinhas? E essas regatas, ela tem a promoção também. Igual aquela ali. Tem dessa que é 3 por 89. Então, cada uma sai por 30 reais. Gente, compensa muito. Só que essa daqui, ela não tem uma vida útil tão grande quanto aquela canelada. Deixa eu pegar aqui a canelada e eu já mostro pra vocês. Praticamente da mesma cor, ó. Essa daqui, gente, já dura a vida. Só que uma coisa. Não lave ela na máquina. Não pode lavar, gente. Essas... Não pode. Por quê? Quando eu tinha a minha daxinha, eu lavei na máquina. Juntou de bolinha de uma tal forma que, nossa... Então, nunca mais eu lavei na máquina. E aí, elas duram bem mais. Essa daqui, não. Com o tempo, ela vai meio que perdendo um pouquinho da cor, sabe? Com o tempo, eu falo, assim, com muitas usadas. Mas aquela ali dura bem mais. E aí, entrou essa cor. Deusa maravilhosa. E eu já fiquei apaixonada. Eu já tenho várias dessas daqui também. E aí, pra combinar, eu peguei com essa calça da Mindset. Gente, eu tenho já a clara dela. Eu amo essa calça da Mindset. De uma tal forma que vocês não estão entendendo. Pra mim, dessas calças assim, mais espojada, que dá pra você usar com tênis. Pra mim, é a melhor. Eu amo. E aí, entrou três cores. Eu só consegui... Eu já tenho uma. Aí, eu peguei essa. E tinha uma outra cor muito bonita. Só que essa eu não consegui, gente. Pegar. Esgotou. Aí, eu peguei essa daqui. Vou mostrar aqui com mais detalhes. Eu achei que ia ser um... Porque ela, acho que fala marrom. Eu achei que ia ser um pão de marrom um pouco diferente. Mas eu acho que vai combinar com essa blusa. Não sei. Então, foi isso. Porque eu pensei em combinar os dois. Vamos ver se vai dar pra combinar. Se não der, eu sei que com a outra regatinha vai combinar. E aqui, ó. A parte de trás pra vocês. E essa daqui, você já tem que pegar um número menor. Eu uso, geralmente, 38, 40 no momento. Porque, no momento, tá assim comigo, gente. O 38 tá ficando justo. E o 40, às vezes, fica um pouco largo. Ah, e essa daqui, pra vocês terem noção, é 36. E ela serve em mim, tá? Então, já fica de dica pra vocês. E agora, pra finalizar, realmente... Esse tênis que eu estou namorando já tem um tempo. E agora, gente, esse tênis samba... Claro, né? Que o original dele é o da Adidas. E aí, ela... A C&A trouxe esse que não é... É bem parecido, né? Porque ele não tem as listras e tudo mais. Mas é bem parecido. E eu amei. Eu amo esse daqui da Mindset também. E aí, na época, esgotou. Aí, eu fui e peguei o da Renner. Nossa! A qualidade do da Renner nem se compara com esse. Aí, eu fui e falei... Ah, não tem como. Como eu achei ele muito bonito. Dá pra você fazer com saia midi, sabe? Vários looks bem esportivos. Eu falei... Ah, vou pegar logo o da C&A. Porque ele é bem melhor. E eu gostei mais. Aí, eu peguei. E uma dica. Pegue um tamanho maior. Eu uso 36. Esse daqui, eu uso 37. Tá bom? Então, bora lá agora ver todos esses itens no corpo. Lembrando que eu tenho o meu código de consultora lá na C&A. Que é Ana Honorata. E você usando ele, gente. Vocês me ajudam muito, assim, do fundo do meu coração. Ainda mais nesse momento. Tudo que vocês puderem usar com o meu código, gente. Me ajuda demais. Porque perder uma conta com quase 80 mil seguidores, gente. Nossa! Tá sendo muito difícil. Eu tô aqui, assim, gravando os conteúdos. Mas por dentro, eu tô... Sabe aquele nó que fica na nossa garganta? Aquela dor no coração? Eu juro pra vocês, eu tô assim. Mas é que eu comentei lá no início. Eu tô criando força da onde eu não tenho. Porque é o meu trabalho. Eu não posso parar. E eu amo o que eu faço. Então, assim, não tem essa. Ai, vou desistir. Eu amo o que eu faço. Eu vou continuar. E a gente vai batalhar. Se não voltar, a gente vai conquistar tudo de novo. Né? E aí, agora atualmente, tá com um cupom que é MINHA20. Nas compras acima de 299, você ganha 20% de desconto. Compensa. Eu acho que compensa bem mais. Que daí, você comprando 300 reais, você já ganha 60% de desconto. Junto com o meu código, tá? Não funciona assim, tá com o meu código. Então, bora lá. E bora para o primeiro look. Então, coloquei o shortinho, gente. Pra mostrar pra vocês. Nossa, quando a gente coloca as coisas dessa cor, aí dá pra ver que o espelho está sujo. Mas relevem... Ai, não vou conseguir. Gente, olha só esse short. Como ele é Deus. O comprimento dele, pra mim, é maravilhoso. Ele tem o bolsinho. Veio com o cintinho. Eu até coloquei esse look pra combinar com o cintinho dele. Mas depois eu sei que eu nem vou usar o cintinho dele direito. Eu vou usar os que eu tenho mesmo. Mas é que esse aqui tá bonitinho. E olha só, na parte de trás. Não marca. E também não marca a celulite. A celulite não. Estria, né? Não é celulite. Eu sempre troco. Enfim, não marca nada, nada. Esse daqui, gente, é o tamanho 40, tá? Eu achei que ficou ótimo. Eu até comprei na internet o tamanho 42. Aí, como chegou aqui em Campo Grande, eu já fui, já peguei esse no 40. Quando chegar o meu, eu troco. Essa daqui também eu peguei agora. Só que eu não mostrei pra vocês que vai ficar pro próximo vídeo. Porque tem bastante conteúdo. Mas eu deixo o link pra vocês. E essa daqui, gente, é do ano passado. Da C&A. Só que entrou agora uma mais fininha. Inclusive, por exemplo, hoje eu fui no shopping com esse look. Que eu dei a pausa no vídeo e fui no shopping almoçar. Ah, gente, que eu... Eu esqueci de pagar a conta de luz. De luz, não. De água desse mês. E a minha... Cortou. Tô desde quarta. Estava, né? Desde quarta. Aí voltou agora de tarde. Aí eu fui almoçar no shopping. A situação da pessoa, né? Sim, eu esqueci. Quando eu falo pra vocês, às vezes, que eu não respondo, gente. É porque é tanta coisa na minha cabeça. Tanta coisa que eu esqueci de pagar a conta de água de casa. Mas, enfim. Então, primeiro look. Eu já fiquei apaixonada. Coloquei com essa rasteirinha. Que a C&A não libera nunca no site. Meu Deus do céu. Essa rasteirinha, ela é linda. Só que até agora não liberou no site. E aí, look aprovado? No final, eu quero saber qual look vocês gostaram mais. E mais um look que eu amei e já usei. Foi ontem que eu fui no salão. E depois eu fui no shopping. Eu gostei tanto dessa calça que eu falei, já vou colocar pra jogo. Aí, eu vesti exatamente esse look. Eu coloquei com essa regata. Vou colocar aqui nos colares. Com essa regata aqui. E com a calça. Olha a perfeição. Gente, essa calça. Eu sou muito viciada nessa calça da C&A. Muito, muito, muito. E muito porque ela veste muito bem. Olha só que lindeza. Tem bolsinho. O único detalhe que algumas pessoas não gostam é o elástico. Só que uma seguidora... Eu não sei se eu comentei isso antes, mas eu vou comentar de novo. Rapidinho, então. Ela falou que dá pra tirar esse elástico. Você leva na costureira e tira. E aí, fica ótimo. Porque, nossa, pensa numa calça confortável. Ontem eu fui no shopping. Bati, bati perna. E perfeita. Um detalhe. Pra essa sandália, que também foi que chegou. Só que eu vou deixar pro próximo pacote. Mas, como eu tô mostrando, já vou falar pra vocês. Que eu sou muito sincera aqui, gente. Nossa. Não gostei pra andar. Me deu... Não chegou a dar calo, mas me incomodou muito essa parte de trás. Depois, eu até cheguei a soltar um pouco, sabe? Eu achei... Pensei que eu tinha aprendido muito. Mas, mesmo assim, eu não sei se ela vai lacear nem nada. Eu amei ela, porque é desses estilos que eu gosto. Só que, por enquanto, tá machucando bem a parte do meu calcanhar, sabe? Então, já fica de dica pra vocês, pra quem for comprar. Já sabia que ela dá uma machucada, sim. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, de resto, look super aprovado. Maravilhoso, Marley. Já disse que aprovou também, né, filho? E temos o vestido deuso. Gente, que vestido. Lindo, maravilhoso. Aí, aqui eu mantive com a sandália. Agora, dá pra ver até ela melhor, tá vendo? Ela é uma graça, gente. Eu amei. Só essa questão no calcanhar que ela pega. E não pega é pouco, não. O Marley se esmou com isso, que ele quer pegar todo... Jesus, ele pegou. Marley, não pode, filho. É da mamãe. Tá bom? E... Ai, amei, amei. Esse look, gente, ele é muito bom. Porque, sabe aquele dia que você acorda? Olha, puxando meu vestido. Mas, bora lá. Eu amei, porque aquele vestido, pra aquele dia que você acorda, Você fica assim, ai, não sei o que que eu vou colocar hoje. Aí, você coloca esse vestido. Pronto. Você está linda, bela. Fora que, se você quiser ele mais arrumadinho, Você coloca com uma sandalinha de salto. Eu vi com uma moça, no shopping, ela tava com um saltinho. Nossa, ficou bem bonito, sabe? Mas, assim, arrumado mesmo. Agora, se você gostar dele assim, dá pra usar com essas rasteirinhas. Quando ele era criança, ele cabia, gente, aqui em cima. Criança, né? Tem um mês. Ele conseguia colocar todas as patinhas. Agora, ele não consegue. Ele quer ficar aqui. Ele fica assim, ó. Esse é o Mário. Peguei ele no tamanho M. Ai, gente, eu tô esquecendo de falar os tamanhos pra vocês. Mas, o short preto é tamanho 40. Todas as regatas, sempre tamanho M. E a calça rosa é tamanho 42, tá? Eu peguei ela no tamanho 42, porque ele costuma encolher um cadinho. E aí, eu peguei no tamanho 42. E os acessórios, outra coisa que vocês sempre me perguntam, gente. São todos da Poteri. Vou deixar também o link e o meu código de desconto, que temos código de desconto lá na Poteri, gente. E são, assim, maravilhosas. Eu amo. Só uso Poteri mesmo. Amigas, vocês estão preparadas pra esse look? Nossa, ele tá muito lindo. Olha isso. Esse cinto, eu tenho que fazer um buraquinho nele. Porque, tá vendo, ficou largo pra ele ficar mais ajustado. Mas, gente, olha essa perfeição. E aqui, eu coloquei com o meu tênis samba. Só que a minha calça tá muito, muito grande, né? Aí, teria que ajustar ela. A outra que eu tenho, eu também mandei ajustar. Porque eu gosto mais assim, pra usar com tênis. Essa daqui, eu acho que eu não usei ela com outro look, sabe? Nossa, eu amei esse look chiquitoso. Olha aqui a parte de trás. Tá vendo? O tamanho 36 fica muito, muito bom em mim. Nossa, agora... É porque eu falei pra vocês, né? Que eu dei uma... Então, as coisas são um pouquinho justas. Mas, eu voltando pro meu peso, já vai ficar bom. É porque eu tô num peso que tá ruim. Assim, pra mim, né? Que eu não tô nem no 38 e nem no 40. Aí, eu fico assim... Fico tentando ajustar. Só que eu não tô querendo ajustar nada. Porque eu tenho fé que eu vou voltar pro meu peso mesmo. E aí, olha isso, gente. Que lindeza! Então, essa calça, lembre que tem que pegar um tamanho menor. Eu uso 36 dela. E a regatinha, sempre, eu uso o tamanho M. E essa está linda, linda. Essa cor está maravilhosa. Mais um look inspiração aí pra vocês. E estou aqui com a regata canelada que eu comentei com vocês. Que vocês podem fazer coleção. Porque ela é maravilhosa. Tô aqui com ela na preta. Depois, eu experimento ela na outra cor bege pra vocês. E a calça perfeita deusa, gente. É essa daqui. Ela é muito bonita. Muito bonita. Veste muito bem, ó. Não tem elástico na parte de trás. Tô com calcinha bege. Fica assim, perfeita. Olha isso. Que deusa. E ela ainda tem bolsinho. E eu acho que ela já esgotou. Então, se você não me segue lá no Insta, bora seguir. Porque, gente, o dia que ela entrou no site, eu já mandei mensagem lá no Insta. Falei, gente, compra. Porque ela é muito bonita. E ela vai esgotar. Então, eu acho que ela já esgotou. Mas, se não esgotou, eu vou deixar o link pra vocês. E me segue lá no Insta. Porque se ela voltar, eu já compartilho lá. Eu pego ela no tamanho trim. No tamanho 40. Eu acho que veste muito bem. O tamanho 40 fica soltinho, sabe? Não fica nada justo. E também no comprimento, eu gosto. Acho que fica bom. E essa daqui eu já pego no tamanho G. Mas por conta aqui, ó. Que eu achei que o tamanho M ficou bom no pescoço. Só que aqui não ficou. Ficou a minha gordurinha pulando. Aí, eu não gostei tanto. Aí, eu peguei o tamanho G. Achei que ficou bem melhor. E é isso, gente. Linda, linda, linda e linda. E agora, então, com a regata. Nessa cor, com a calça preta. Eu confio, gente, que eu nem gostei tanto desse look, sabe? Com a regata. Eu colocaria outra coisa aqui. Mas, como eu quero mostrar a regata e a calça pra vocês, eu coloquei. E a calça, como eu falei, linda. Ana, dá pra usar com tênis? Sim, dá pra usar com tênis. Aí, eu tiraria esse cinto. Colocaria, acho que, um outro cinto. Colocaria o tênis. Colocaria uma t-shirt. Então, dá pra você usar bastante. E eu gosto muito. E aí, é a mesma coisa, gente. Dá outra mesmo. O único detalhe, gente, dessa regata. Que o tamanho G, eu senti. Porque a marrom, eu peguei no tamanho... Eu peguei no tamanho M. Aí, ela ficou apertadinha aqui. E no pescoço ficou bom. Agora, o tamanho G, eu achei que ficou folgado um pouquinho. Não é assim, aquela coisa folgada. Mas, eu senti que ficou um pouquinho folgado, sabe? Às vezes, pra quem tem toque. Às vezes, é melhor pegar o seu tamanho mesmo. Ou, se você quiser ela mais soltinha. É porque eu que fico com essas coisas de... Ai, meu Deus, ficou um pouco justo aqui, um pouco justo ali. Mas, assim, nada demais também. E aí, já fica de dica pra vocês. Não sei se a preta tem também. Enfim, tô gravando. Porque essa daqui vale a pena. E se voltar um dia, eu vou falar pra vocês. Mas, eu sempre comento lá no Insta. Porque, gente, esses looks que eu sei que vai esgotar. Eu comento lá. A gente vai esgotar e passa um tempo e esgota. É a mesma coisa no short preto. Já chegou, já vou gravar. Porque ele vai esgotar. Então, já comprem. Porque eu sei que vai esgotar. É um short muito coringa. E vale a pena. E agora, então, pra finalizar os looks de hoje. Esse short também que eu acho que vale muito a pena. Ele é muito bonito. Tem ele nessa cor, no preto e no branco, tá? Eu tenho só no preto e nessa cor aqui. A parte de trás dele, ó. Eu indico pegar um tamanho maior que você usa. Por quê? Ele é um pouco curto. Gente, o que que eu faço com essa criança? Cadê a mãe dessa criança? Oi! Então, só essa questão de pegar um tamanho maior pra ele não ficar muito curto. Marley, tá querendo aparecer, filho? É isso. E aí, eu coloquei com a regatinha preta mesmo. Ela, o comprimento dela, passa aí do umbigo um pouquinho. Tipo assim, ah, é um dedinho. Olha isso, gente. Meu Deus! Então, com o Sr. Marley, vou encerrando o vídeo de hoje. Mostrar mais um pouquinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi o look que vocês mais gostaram. Pra ajudar no engajamento. Se você chegou até aqui o final, vamos deixar um bilhetinho pro Marley? Gente, hoje o Marley quis aparecer, né, filho? Fala assim, tias, hoje vamos comentar. Pra ajudar o engajamento da mamãe, Marley chegou na área. Então, já escreve aqui nos comentários. Marley chegou na área pra ajudar no engajamento. Então, já vou encerrando, porque esse menino tá que tá. Vou sair pra passear com ele um pouco. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.